Uma Poção de Velocidade E aí galera Freemers, aqui é o Amaro Bigode Trazendo um vídeo um pouquinho diferente aqui de Fortnite Não é sobre uma dica ou uma notícia como eu tenho feito ultimamente Mas é sobre uma sugestão, uma ideia que surge aí na comunidade Eu achei interessante, tem algumas coisas que eu vi que o pessoal discute Eu vou trazer aqui aos poucos pra vocês Pra mais gerar discussão em torno do jogo E que eu achei interessante No caso desse vídeo aqui, é um post que saiu no Reddit Do tal de Brazucas TXT Eu não sei se ele é brasileiro, talvez ele seja Não é uma coisa assim inédita Eu já vi algumas discussões no Facebook Em grupos brasileiros mesmo Falando sobre uma tal, poderíamos ter uma Poção de Velocidade dentro do jogo A gente já tem as Poções de Shield e que também curam vida E essa ideia aqui anda rolando Por favor, ali fez uma ediçãozinha no Photoshop, talvez E aí postou no Reddit e a galera tá discutindo bastante E aí eu resolvi trazer esse vídeo pra vocês e perguntar pra vocês o que vocês achariam Sobre uma Poção para dar velocidade ao seu personagem Nossa legal, eu usaria essa Poção pra sair correndo aí da Tempestade Quando ela tá muito próxima, etc Mas logo você já pensa na galera que vem rushando E com uma Shotgun Vai ficar impossível de você contra-atacar um cara que tá super rápido De Shotgun pulando em cima de você, né? Então gerou muita discussão E eu lembro de um comentário no Facebook Que eu li de um cara que comentou assim Que, ah, pra não ficar roubado Você tomaria essa Poção E só que você seria obrigado a ficar com a Picareta Se você trocasse para a arma O efeito da Poção terminaria Seria uma forma de equilibrar Ou seja, a Poção seria pra você correr realmente da Tempestade Se você fosse obrigado a ficar com a Picareta na mão Aí eu li outras ideias como, ah, a Poção poderia também fazer você Reviver um aliado que foi derrubado um pouco mais rápido Eu tava pensando em construir mais rápido Tipo assim, construir vai da sua velocidade de você comandar Mas a gente sabe que quando a gente põe uma Construção A Construção demora pra alcançar o 100% de vida dela Então alcançaria esse 100% mais rápido Ou teria uma Poção só pra isso, não sei Uma Poção de Construtor Eu acho complicado você tomar essa Poção E ficar com uma arma na mão Seria um pouco roubado Por exemplo, nem que se fosse 30 segundos Que você ficasse super rápido Ah, como eu falei Você vai pra cima de um cara de Shotgun Vai ficar difícil o cara te contra-atacar Mas talvez se você pudesse usar uma arma Quem sabe se você tomasse um tiro Você também perderia o efeito Da super velocidade Assim como acontece com a Bug Yugi No recente nerf que ela tomou Assim que você toma Você foi atingido pela granada Pela bomba Bug Yugi Você tá lá dançando Assim que você toma o tiro O efeito passa Vou tentar colocar aí uma comparação Um vídeo do personagem correndo normal E do lado um vídeo Por exemplo Vou colocar a 25% a mais de velocidade Só pra ver assim Se fosse mais ou menos Esse aumento de velocidade Uns 25% a mais de velocidade Só pra comparar aí A diferença que daria Então é isso aí galera Comentem aí o que vocês acham Como poderia ser mais equilibrado Pra não ficar tão roubado E deem alguma sugestão de nome Eu li uma sugestão muito louca Que seria Turbo Tonic Muito louco esse nome Sei lá Sprint Deuce Os caras estavam discutindo em inglês Mas em português Como que ficaria um nome bacana Em português Comente aí Nos comentários E comente também Como que ela ficaria mais equilibrada Se fosse Se fosse pra existir mesmo Essa poção E se você gostou Desse tipo de vídeo Não deixe de deixar O seu like E o seu joinha Beleza? Eu vou ficando por aqui Um grande abraço do bigode E até o próximo vídeo Fui Não esquece do like Transcrição e Legendas por Quintena Coelho